Olá amigos, tô de volta com mais um vídeo pro canal E um vídeo de vídeo muito, muito, muito legal Porque é a ultrassom do Zé Leonardo Filmei pra vocês Na verdade hoje já é o outro dia Mas a gente filmou tudo pra vocês A ultrassom, ele mexendo, enfim Tá um vídeo bem legal Então deixa um outro like aí, se inscreve no canal A gente tá arrumando 2 milhões, só vai se inscreve e compartilha Com todo mundo, ativa o sininho, segue o YouTube Seja já no Instagram e comenta Se inscreve no canal Alexandre 2024, tá bom? Fiquem com o vídeo E gratidão a Deus por a absoluta notícia A cidade já tá tão linda Não, criou Tá todo mundo falando isso Gente, imagina, você tá muito linda Criou Será que é a gravidez masculina? Eu vou deixar a gravadura super diferente, tá? A feminina pra masculina é tipo Você tá com Toda sua pente Tá iluminada Acho que eu estou fazendo Pode ser Estou fazendo vida Então Deixa eu falar Sabe por que? Ontem Ontem eu pesei Era umas 3 da tarde Na hora que eu pesei Deu 68 Eu falei, fudeu Eu mordei 9 quilos em 3 meses Não, essa balança sua tá errada Não, aí tá Aí hoje cedo Gente, eu pesei 64 Assim não dá não É porque eu tô retendo muito Ele tava com 59, 250 Você não me desocou direitinho? Tô Todos os dias Tô com 50, 250 Agora a gente lançou na WPIC Uma fibra Nossa, que bom É maravilhosa Inclusive hoje eu tomei Passou tipo uma hora Eu já tive uma na chuva Eu ganhei Porque ele leva fibra e água Com o intestino, entendeu? Ele não é medicável em nada Ele é só um suplemento mesmo Entendi A pressão tá ótima 11 por 6 A pressão de neném Eu quero que ela continue desse jeito Eu tô Eu tô Eu acho que uma Doce Doce Dor de cabeça Nada Se tinha um pouco mais Não Não Nossa, graças Graças a Deus Ela ficou Ela queria ficar? Vamos trocar de roupa Pra gente pesar? Vamos pesar sim Você vai ver Ela acha que ela me intimida Você vai ver quem vai dar Coloca a camisão Pesei ontem Pesei ontem 3 Seis da tarde Sessenta e oito pontos Sei lá quantos quilos Você tá hoje com osso Semana de três dias, viu? Isso significa que falta Olha aqui Quatro dias pra contratar Três meses Olha aqui Nossa, tem enorme Olha isso aqui Ela tá mesmo É enorme Calma aí da barriga Agora que você vai Não tinha barriga das outras meninas Demorou Vou pesar Vou pesar aqui agora Mas não vai valer Seis da tarde Não vai valer Você foi até no banheiro Sessenta e cinco e sessenta Hoje cedo Eu pesei até o sessenta e quatro Sessenta e cinco e seis Você tava com cinquenta e nove Não, já encontrei pra caralho Mas o que você tá comendo assim? Tudo, né? Fome Você tá com uma bonheira agora? Amor, fome Que você não tem que entender A fome que eu tô tendo, amor Mas aí quando você tem fome Você come o quê? Vai lá e come um pão Vamos diminuir isso Que é bom entrar Hoje vai ser com um pimental Cira lá O meu fome Aí depois Quando a gente quer O que você vai fazer? Se não for Eu fiz um tempo Whey E toma Que é uma proteína boa Se você fazer A gente não quer Tomar o Whey É a noite O problema mais do carboidrato É de noite Não, eu acho que não Vamos ver o que eu tô assim, não Não Pode trocar de novo Ainda não dá pra escutar O coraçãozinho A gente vai ouvir lá na ultrassom Mas sem ultrassom, hein? De lá Dentro? Não Agora acho que vai dar Pra fazer por fora Mas assim Se bem que pra medir a noquinha Talvez ele comece por dentro Ah Ela tava com cinquenta e nove Duzentos e cinquenta Olha isso aqui Não dá pra você Guardar desse tanto Por mês, não Senão você vai chegar No final da gravidez Pesando mais De que todas as outras gravidezes Tá louca? Não prendesse comigo não Mas eu fiz as contas Pela minha conta Que seria Esquilo, trezentos e cinquenta Num mês? Dois Dois meses Três meses Não, mas eu tô vendo A gente pesou mês passado Nós pesamos dia dezessete De janeiro Tem quarenta dias Seis quarenta dias Quando ela começar a comer Não, mas eu tô, ela é séria Ela é sessenta e quatro Cinco quilos É Hoje eu tomei três litros de água É mais do que precisa De mais Eu tomei três litros de água hoje Já comi panqueca Já comi arroz com moqueca Já comi tudo que eu tinha direito É, é justo Exato Tem que fazer um controle lá Com essa cozinheira de vocês Vamos lá? Pra gente fazer Ó Tem uns exames aqui Pra levar E fazer Pro mês que vem, tá? Vamos lá fazer Você viaja quando agora? Quando a gente não viaja passado Então eu vou fazer a conta direitinho Do ano Pra ver Quanto que você vai estar aqui Pra gente ver Tem um que você tem que fazer Pra medir o colo do outro E a gente vê Tá? Vamos lá? Bora, let's go E aí, galera, tudo bem? Como é que tá? Como é que tá? Tudo bom? E aí, tudo bem? Tudo bem Vamos lá Quantas semanas aqui, ó 11 E três dias E três Mas é por cima, é? Por cima Não, vai lá, não Mas é por cima Não, mas é por cima Não, mas é por cima Não, mas é por cima E aí, tudo bem Minha situação bem Tá caramba Toma Olha, tudo tranquilo Certo Olha, quanta barriga já tá Tão maior do que das outras? Três Onze E treze, né? E o outro dia Senão se parou, né? Novo, nozinho Quando voltou da viagem Ele parou, né? Tem como ver Ah, tem uma televisão Agora Não, não Não, não Não, não Tcharam Pois é É uma janela tão diferente É uma janela tão bonita Ô, gente Tá grande, hein? Dourou Maior, né? Então tá quieto É uma janela tão bonita Que mais importante Graças a Deus Assim, não Quase nada É Bem Meia boa Pode fazer esteira Pode fazer aquilo que você gosta De braço Pega Caminhar Caminhar Um pouquinho Um pouquinho Divertivo Aí repelente também De três em três horas Olha ele mexendo lá De barriga pra baixo Olha aqui, olha aqui Olha isso Tô mexendo bastante, né? Demais De antipostas Come Gente, sério mesmo Não tem condição a fome, não Tipo assim, tem duas horas que eu come Eu começo a tremer de fome É um sério, fome Será que não é um pouco emocionado? Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Ele tá um pouco ansiosa Ele tá colocando a culpa no bichinho Ele não Gente, lógico que ele tá comendo muito Eu acho que eu tô comendo muito É, eu tô tentando É, eu tô tentando É, eu tô comendo O que é isso, doutor? Será que eu? Eu trouxe isso É um pouquinho Você lembra Das meninas? Você esqueceu já, né? Esqueci Memória pra me estar morrendo Moleque, esquece tudo Isso é mágica Esquece tudo Pra dar vontade de amar o outro É só que eu esqueci Se eu esquecesse também Isso, eu tava Eu tô vendo Que é o CCN Comprimado Cabeça Não é 5 centímetros Vai crescer Vai virar Bitello Não é um monstro Não é um monstro Por certeza Por que? Aqui, ó Aqui, ó Eu tô vendo os dois braços Tá vendo? É como se eu tivesse fazendo Uma visão de cima Eu faço um corte E aí eu vou conferindo Aqui eu tenho um braço Aqui eu tenho outro braço Aqui eu tenho um cotovelo Aqui eu tenho outro cotovelo Aqui eu tenho as duas mãos Eu tô vendo por cima Aqui eu tô vendo as duas orelhinhas E aí eu vou descendo Lá embaixo eu vejo as pernas As pernas E aí eu tenho orelhas Tá tudo formando Tá vendo? Aqui eu tô apertando É mais É até um petitinho E a gente abre as pernas Olha lá, ó Que bonitinho Enchendo os bracinhos Então, é isso que eu tô tentando Fazer eu um pouquinho É menino mesmo, né doutor? Menina, eu não cheguei lá Pelo amor Nossa, às vezes Você tem que ser que se calma, né? Imagina Posso falar Nessa fase aqui A gente não consegue Viu muito bem, não Olha que interessante Eu tô tentando O meu rosto Mas tá calando o rosto Aqui É calando o rosto É lá Tá calando o rosto, viu? Imagina Olha a gente A mão aqui É É Tô querendo Esperar virar um pouquinho Vou tomar um pouco Vou sair aqui Vou tirar o rosto Deixa os meus pezinhos Deixa eu ver o pezinho já Já Aqui, ó Deixa eu tirar a mão aqui O pezinho Colunita certinho Ela ficou esses Uns tempos aí Sem tomar o rosto Não falava Não, tá tudo certo Não, tem formação Olha lá Que bonitinho Essa imagem Dobrou a perna Gente, mas acordou Olha lá Só que é o seguinte Ele adora essa posição, né? O que é final? Aí, né? Bom, agora foi de costas, né? É Agora foi bom mesmo Aqui, ó De frente A mãozinha na frente Assim, ó As duas Tá vendo? Você está entendendo Aqui o olho A tua olho A boca Aí, ó Viu? Olha lá Fica aí Nossa Esse marizinho aí Vai ser a marca registrada O narizinho aí O narizinho aí O nariz é muito bom, né? 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 Gente, está perfeito, viu? Nossa, eu vi quando era um... Um saco sensacional Não tinha embrião? Não tinha embrião, não? Não, não tinha, não Só o vesículo Eu não lembro Olha o que que é isso, gente Ela tem cinco semanas Ah, é mesmo Foi antes que vocês viajarem Aí ela fez... E a viagem foi tranquila Não teve nada Nada De boa, tranquilo, né? Você nem enjoou muito Nem tomo, nada Nada Nem com as comidas de preto Nada De sério Esse trabalho é bom ou não? Boa Ah? Vale boa É Olha lá Olha lá Meninos, olha lá Que bonitinho Está tudo certo, doutor? Tudo ótimo Está tudo certo Deixa eu te explicar Uma coisa importante Existe um morfológico De primeiro trimestre Que a gente vê muito mais coisa A gente vê a mexiguinha Como fez a minha flor Vê a mexiga Vê o estômago Vê o crânio Vê tudo direitinho Mas o ideal É que seja feito Por volta de treze semanas Não sei se você vai estar aqui Se você estiver aqui Você vem pra gente fazer Tá Que é o que a gente vê O dobro das duas artérias Olha o pezinho, né? Não pez não, né? Porque eu já estou no pezinho Só o pé É um centímetro É Que está mais ou menos Mais Vai estar mais ou menos Com três semanas Que é o ideal A gente vê Todos esses marcadores Se você não estiver aqui Tem que fazer É importante, tá? Tá Olha lá Que bonitinho Agora ele ficou bem De barriguinha pra cima Bem de perfil Cruzou os perninhos Assim Está bem tranquilo Deve só fazer uma foto Vamos lá Deixa eu só fazer uma resolução aqui Mas é importante A gente fez o segmento aqui Membro superior Membro inferior Cranho Tronco Abdômen Parede anterior A gente tem que ver Se não tem falha De fechamento Não tem Corrula Tá ótimo Então Saco gestacional Perfeito Está tudo ótimo Tá? Mas Lembre-se do morfológico De primeiro trimestre Viu? Tá Foi esse vídeo Espero que você tenha gostado Se achar que você tenha gostado Deixa muito like Se inscreve no canal A gente vai arrumar 12 milhões Então vai se inscreve Compartilha Todo mundo Ativa o sininho Se inscreve Já estou Santo Dias Sete Deixando o Instagram E comenta Se inscreve no canal Este ano de 2024 Como vocês viram Dias Leonor Tá ótimo Graças a Deus Tudo perfeito Essa ultrassom Foi pra mim Dia no quim É tudo maravilhoso Saudável Crescendo O coração batendo Tudo ok Então assim Feliz demais Toda vez que eu vou fazer Ultrassom É um É um medo Acho que todas as mães Acabam ficando Porque você vai na ultrassom Pra ver como é que tá a criança Você vai uma vez no mês Nesse Até nove meses Você vai uma vez no mês Aí depois Acho que se eu não me engano No oitavo mês Você vai duas vezes no mês E aí no nono mês Você vai toda semana Mas é sempre uma Né? Uma ansiedade pra ir Mas tô muito feliz Fui Tá tudo certo Também tô tomando todas as vitaminas corretamente Tô fazendo tudo certinho Me alimentando bem Então assim Deus abençoe Que seja assim Até ele nascer Que ele nasça com muita saúde Amém Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau